Salve, salve povo do canal Verdão MVVC! É nesse cenário mesmo que nós vamos fazer esse vídeo. Rapidinho, um troca ideia, notícias do Verdão e novidades do Verdão MVVC. A partir dessa data, nós vamos começar a viajar o Brasil, viajar Júpiter, Marte, Vênus, aonde você estiver, nós vamos até você, tá bom? Porque o nosso intuito é aproximar cada vez mais a torcida do Verdão, junto com o Verdão MVVC e junto com a Liga Verde. É uma aliança que a MVVC e a Liga Verde vai fazer a partir dessa data. Nesse final de semana, eu vou estar no Ceará e eu quero você lá comigo. Povo de Fortaleza, me procurem no telefone 119-5550-7259. Como eu estou falando, você que estiver em Marte, Vênus, debaixo da água, aonde você estiver, o MVVC vai até você e nós vamos fazer aquele bate-bola, aquele troca ideia legal, bate-papo de amigo mesmo. Quem tiver vergonha de câmera, a gente grava áudio. Quem tiver vergonha de áudio, a gente faz mímica, a gente brinca de língua de sinais. A gente faz o que for preciso para vocês se aproximarem do Titio Zé e eu quero muito aproximar de vocês, quero saber a sua história, como é que você virou palmeirense, quero saber qual é a sua paixão, o que que te move, o que que te fez virar palmeirense, o seu tio, o seu avô, o seu primo, qual é a sua história relacionada ao Verdão, tá bom? Então a partir de hoje nós vamos começar com essa brincadeira de dois, três meses, eu não sei, não vou dizer uma data, mas vira e mexe nós vamos viajar o Brasil para tentar procurar torcida palmeirense e inscritos no canal Verdão MVVC. Vamos levar camiseta, vamos tentar ser o mais agradável possível para você, tá bom? Então procure o Titio Zé no 119-5550-7259 e vamos fazer aquela bagunça junto, tá bom? Povo do Ceará, estamos chegando aí para fazer aquela bagunça. Agora vamos para as notícias do Verdão. E em entrevista, nessa semana agora, o Gagliotti deu algumas pistas do que pode acontecer para 2019 com o Palmeiras. O Keno é uma opção para o Gagliotti, no segundo semestre ele deixou claro que vai fazer de tudo para trazê-lo. Apesar do Titio Zé não acreditar, acredito que pelo valor que foi vendido, o Palmeiras não vai querer comprá-lo porque não vai conseguir vendê-lo pelo mesmo valor. Então acho muito improvável que o Keno venha para o Palmeiras. Acredito eu que seja mais uma politicagem do Gagliotti do que é realmente a verdade de trazer o Keno. Porém, em relação ao Ricardo Goulart, acredito também que seja verdade, que ele até falou sobre o Ricardo Goulart. Falou que existe uma esperança de trazer o Ricardo Goulart para cá, sabendo que existe uma dificuldade com os chineses lá e tudo. Mas eu acredito que o Goulart venha sim para o Palmeiras. Existem também alguns rumores de que o Felipe Melo está sendo sondado pelo Boca Júnior. Voltou esse rumor, que inclusive eu vou perguntar para o irmão dele se realmente isso é verdade, para nós tirarmos a conclusão. Como foi feito em relação ao Flamengo, que eu falei que era mentira, que o próprio irmão dele desmentiu. E realmente nós tivemos a verdade nua e crua. Portanto, gente, acredito que seja isso. Provavelmente eu venha fazer um vídeo amanhã também. E sábado lá no Ceará nós vamos fazer um vídeo bem gostoso, se Deus quiser, com a presença de todos vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Espero que o Palmeiras venha forte para 2019, porque Carlos Eduardo, não estou julgando o futebol do menino, mas pelo valor que veio, dava para nós investirmos em outro jogador, talvez até com mais nome, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e deixem um comentário de vocês do que vocês acham do que eu falei agora. Tamo junto! Um abraço a todos.